Como é que é pessoal? Eu sou o João Souza, o vosso youtuber preferido e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já agora, esta é a coisa para estar aqui, para vocês que estão a ver. É o microfone, ok? Não estranhe. Olá, me acham sexy quando falam assim perto de vocês? E se eu vejo o sorraço assim ao ouvido? Isso não fica lasanha. Neste março eu sei, o meu cabelo está gigante, os barbeiros estão fechados, não posso cortar o cabelo. É assim que vou tentar durante os próximos tempos, ok? O vídeo de hoje é uma coisa um bocado diferente. Eu recebo alguns comentários nos meus vídeos a dizer que o conteúdo é vazio de informação necessária, que não falo de nada importante, não falo de nada relevante, que sou a miséria de Portugal. Muita gente sente que eu devia fazer vídeos com um cariz um bocado mais didático, um conteúdo de processo algo mais educativo. Há algumas pessoas que dizem com razão que eu tenho muita gente nova, muitas crianças facilmente influenciáveis a ver o meu conteúdo e que eu devia utilizar então a minha plataforma para ensinar algo positivo. Eu considero que este canal é bastante educativo, pelo que não perceba algum desses comentários, mas pronto, ok? Eu entendo que toda a gente comentou isso, provavelmente tem um QI acima da média, até porque a maior parte das pessoas que assistem o meu canal são de facto superiores intelectualmente, então não vou duvidar o que vocês estão a dizer. E então é isso. Hoje vou utilizar o poder investido em mim por Jesus Cristo, porque vocês podem não saber, os influencers são de facto enviados por Jesus Cristo à Terra, somos figuras sagradas. Portanto, no vídeo de hoje, vou-vos estar a ensinar como assar um chouriço. Primeiro vou-te de arranjar uma chouriça. O local mais habitual para encontrarem uma chouriça comum, será junto das raízes de uma árvore de folha caduca. Atenção, não poderá ser uma árvore de folha persistente, terá de ser junto às raízes de uma árvore de folha caduca. Depois de obterem a vossa chouriça, vão ter de lavá-la, para retirar os restos de terra e qualquer outro tipo de impurezas. Para o fazerem, podem lavá-la na vossa banheira, podem tomar banho com ela. Pode utilizar até a máquina de levar. A seguir, vocês vão querer amolecer um pouco a vossa carne, torná-la menos rígida, porque põem uma pequena massagem do corpo inteiro, um copinho de leite quente e uma boa noite de sono. Agora, atenção malta, a carne proveniente dos matadores pode vir um pouco traumatizada, as situações de estresse em que é colocada na altura da matança. Portanto, sugiro que façam relaxar um pouco a vossa carne. Como vocês sabem, tudo aquilo que comemos transfere energia para nós, nós não queremos carne traumatizada no nosso sistema, porque vamos ficar traumatizados, provavelmente. Portanto, queremos uma carne relaxada, uma carne zen, uma carne feng shui dentro do nosso sistema que nos transfira as suas energias positivas. Portanto, o que eu sugiro é, atenção, apontem isto, levem a vossa chouriça a passear, a andar de skate, porque não, sei lá, até andar de mota. Vejam até se calhar um pôr do sol juntos. E relembrem-lhe de todas as coisas bonitas que a vida tem para oferecer. Digam-lhe que vai ficar tudo bem. E depois, talvez, depois de algumas lágrimas, trocá-las. Ok, agora que a vossa carne voltou a ganhar vontade de viver e voltou a restaurar a sua fé em humanos, pela primeira vez em anos, esta carne voltou a confiar em humanos. Depositou toda a sua confiança em vocês. Amo-vos incondicionalmente. O próximo passo é pegar-lhe fogo. Mas primeiro, com alguma delicadeza, vamos aplicar alguns cortes na sua pele. Ótimo! Agora sim, estamos prontos para fazer esta p*** arder. Colocamos com muito cuidado álcool no nosso assador. Colocamos a chouriça no assador. Agora com muito, muito cuidado. Atenção crianças, estão a ver este vídeo. Se calhar por este passo vão querer chamar um adulto. Vocês agora com muito, muito cuidado. Oh yeah! Pois é, temos agora fogo. Conseguem ver o fogo? Conseguem sentir o fogo? Eu consigo sentir o fogo? Já agora crianças, há um erro que é bastante comum, que é bastante cometido, quando está a assar uma chouriça. Tentem por favor a assurar-se que não pegam fogo às vossas mãos, ok? Ótimo! O que é isso que pode fazer durante? Não faço esse recado! I don't know if you're happy for complaining. Don't want to rest a woman. You gonna start! I want to hug you all day with love from now. Música Música O pão perigoso já agora é estar a fazer um fogo perto de uma gafa de álcool Será totalmente irresponsável? Sim Ok, parece que a nossa choriza está praticamente pronta, não é? Estamos a apagar o fogo É, vamos apagar o fogo A superar, a superar Música Apaga, maluco Apaga, maluco Vou abrir a janela antes que me intoxique e morra Só nos falta fazer uma coisa, que é prová-lo Aqui vai, malta Vamos agora provar Uau, que experiência gastronômica Eu não posso Eu não posso ver esta m**** Só uma coisa a fazer, não é? Vou-te devolvê-la à natureza Vamos aqui Apanhas? Apanho Apanhas mesmo? Apanha, anda lá Jura pela tua morte que apanhas? Juro pela minha morte Jura pela morte da tua mãe que apanhas? Pela morte da minha mãe, anda lá Pinky que apanhas? Bro, pinky Ok Um Dois Três Fiz, obrigada Fiz, obrigada Fiz, obrigada Fiz, obrigada Coitada O que é aquilo? Aquilo é É mesmo a choriza? Oh, não Choriza, má Choriza, má Oh, não Nope Nope As choriza não deviam fazer isso Nope As choriza não fazem isso Não, não Morre E pronto Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido alguma coisa útil hoje Não se esqueçam de subscrever o canal e dizer aos vossos amigos que eu sou a vossa editora preferida Se vocês tiverem namoradas aconselho-os vivamente a não mostrar o meu canal porque ela provavelmente vai apaixonar por mim e começar a mandar mensagens no Insta Este vídeo mais uma vez foi paticionado pela Betilt Muito, muito obrigado A Betilt tem um site de casino online e apostas esportivas com as melhores horas do mercado Aproveita já e utiliza o código exclusivo para 100% de bónus no teu primeiro depósito Se nunca depositaste dinheiro na Betilt aproveita agora e recebes 100% do dinheiro que depositaste Depositas 100€, recebes 200€ para apostar Fantástico O link está no primeiro comentário fixado Este site destina-se apenas aos 18 anos Por isso que é de apostas esportivas Portanto, se eu tiverem 18 anos Não entrem, está bem pequeninos Pronto E pronto, vejo este vídeo Vemos para a semana Gosto bastante de vocês, por amor Põem a dar sugestões de vídeos nos comentários Eu provavelmente vou cagar para elas porque vão ser ideias de *** Mas quem sabe E pronto Até à próxima malta Tchau